O novo filme de Lili Reinhardt, Como Seria Ser, pode parecer só mais uma daquelas comédias românticas, mas é aí que você se engana. Esse filme com certeza vai mudar completamente a sua forma de enxergar a vida, então vamos lá conversar sobre ele. Como Seria Ser conta a vida da jovem Natalie, que no dia da sua formatura tem a sua vida dividida em duas realidades paralelas. Uma em que ela está grávida e acaba ficando na sua cidade natal para poder enfrentar os desafios da maternidade, e outra em que ela não está e vai para Los Angeles para seguir a carreira dos seus sonhos. A princípio eu me perguntei como o filme ia explicar a existência dessas duas realidades paralelas, o que não aconteceu, mas eu confesso também que o filme é tão envolvente, a história acaba cativando bastante você, que rapidinho essa necessidade de explicação acaba indo embora. E por causa dessa ferramenta narrativa de duas realidades paralelas, a sensação que você tem é que você está assistindo a dois filmes ao mesmo tempo. O que em mãos erradas teria tudo para resultar em uma história bem confusa e cheia de furo de roteiro, aqui na verdade acaba funcionando muito bem, e é uma forma bem interessante de contar toda essa história da Natalie. Como seria ser, aborda temas bem pertinentes na vida de qualquer mulher, como maternidade, carreira, sonhos, vida amorosa, de forma bastante inteligente, sensível e humana. Nas duas jornadas, a Natalie vai enfrentar frustrações, tristezas, alegrias e muitas surpresas boas também. E o filme consegue te fazer embarcar nessa jornada de autodescoberta da Natalie, sem fazer com que a personagem se torne caricata. Você com certeza vai conseguir se identificar com uma situação ou outra que ela vai acabar vivendo aqui no filme, principalmente se você for mulher, e o filme consegue fazer tudo isso de uma forma bastante inteligente, de uma forma que você consegue realmente imaginar que aquela situação poderia acontecer na vida real. O que pra mim é um grande mérito do longa, e faz com que você fique presa à história, tentando entender como é que as duas vão terminar. E olha, apesar do elemento romance existir no filme, tanto em uma história quanto em outra, eu diria que esse aqui é muito mais do que simplesmente um filme clichê, desses que você assiste de comédia romântica. Aqui nós estamos diante de uma história de autodescoberta, com vários momentos bem reflexivos, e com uma mensagem bem interessante também. E pra mim o mais legal disso tudo é justamente como o filme consegue transmitir muito bem essa mensagem, usando perfeitamente aí esse lance de histórias paralelas. O filme exemplifica muito bem que mesmo que você tenha feito escolhas que podem mudar completamente os seus planos de vida, e que chegue em algum momento em que você acha que não vai mais ter nenhum momento feliz, ou que você tenha conseguido concretizar pelo menos parte daquilo que você planejou pra sua vida, ainda assim a vida vai te trazer momentos difíceis, e momentos bons em qualquer uma dessas escolhas. Isso porque momentos bons e momentos difíceis fazem parte da jornada de qualquer pessoa, mas que no final de tudo as coisas sempre acontecem como elas deveriam acontecer. E o filme consegue transmitir também a mensagem, que faz com que você se envolva na história da Natalie, e é praticamente um diálogo com o telespectador, de uma forma bem legal e interessante. E olha, sendo bastante honesta com vocês, eu não estava esperando muito desse filme, mas no final das contas foi um entretenimento que acabou valendo bastante a pena. Então, se você tiver aí um tempinho, assista a Como Seria Ser da Lily Reinhardt, que com certeza vai te render uns bons momentos de reflexão sobre a vida, e alguns momentos bem emocionantes também. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, pra você sempre ficar ligado quando a gente postar coisas novas por aqui, sobre filmes, séries, teen. Eu sempre estou postando conteúdo pra vocês semanalmente. Não esquece do joinha e também de compartilhar esse vídeo com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Vou deixar aqui no final um vídeo pra você assistir, caso você não tenha assistido ainda aqui no canal. A gente se vê então numa próxima e até lá.